Eziu, chegue logo, deixe disso, oxi, você tem beleza de tirar de pá Você tem beleza de tirar de pá Eziu, chegue logo, deixe disso, oxi, você tem beleza de tirar de pá Você tem beleza de tirar de pá Ei, Eziu, chegue logo, deixe disso, oxi, você tem beleza de tirar de pá Você tem beleza de tirar de pá Ai, ai, ai aleró Eziu, chegue logo, deixe isso, oxi, só sei Ai aleró E aleró E aleró Ai, ai, ai aleró E aleró Música 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 Tchau, tchau. Tchau.